E aí galera, queria mostrar aqui como ficou o apartamento Ficou meio alto, achei que ia ficar mais baixo, mas ficou meio alto Eu fiz isso porque um dos meus peixes gosta de ficar em cima O outro gosta de ficar ali no meio, o outro gosta de ficar lá embaixo Já estão ali, ó, examinando a casinha Não é? Acabei de colocar no aquário Amanhã eu vou fazer a TPA, porque eu fiz logo E tá aí a casinha Virou um apartamento agora Agora tem espaço para o Jundiá, tem espaço para a Jeju, para a Curupira Vocês estão sentindo falta daquele peixe roxo? Eu me desfiz dele Porque eu fui ver que era ele que estava comendo os peixinhos pequenos E devorava tudinho e não sobrava nenhum para atrair a comer A minha fauna é 100% selvagem É tudo os peixes da minha região Não tem peixinho colorido É tudo peixe da fauna amazônica É tudo o pessoal Tá aqui? Não está aqui? Não tem ne Vista